Salve, salve! Seriam todos bem-vindos ao torneio das lasmas de Vitor. Esperamos duas conquistas no total. Vamos ver se a live está ficando bem. Vamos ver se a live está ficando bem. Será um dos conquistas no total. Vamos ver se a live está ficando bem. Vamos ver se a live está ficando bem. Deixa eu tirar, amor. Espera aí. Agora sim. Então estamos no ar, estamos no ar. Vai estar ficando bem. No! Vou entrar para colocar o bloco. Vamos. Vamos lá. Teste. Agora sim a voz está legal. Vamos ver quem falta, falta o Decos e o Piero. Esse é o Decos, esse é o Night Cat ou Gato. Vamos lá. 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 Todo mundo está com luva. Espera um pouquinho. Espera. Seed, ódio. Ah, eu estou lá atrás e é muito devagar. Ah, eu estou lá atrás e é muito devagar. Preciso de um All-Star. Ah, eu estou lá atrás. Ah, eu estou lá atrás e é muito devagar. Ah, eu estou lá atrás e é muito devagar. Agora Dragon Canyon. Ah, eu estou lá atrás e é muito devagar. Ah, eu estou lá atrás e é muito devagar. Ah, eu estou lá atrás e é muito devagar. Ah, eu não falei. Todo mundo pega a luva. Quero ver se ele vai atirar no Alejo agora. Vai atirar em mim para trás, ó. Não, ele sabe que o Alejo está com luva. Não, não. Não, por que você faz isso? Tá cheio de ninja, de drone ninja. Começou. Peraí. selecta mode. Se inscreva no canal. Espera aí, faltou o Luiz, faltou o Luiz, agora que eu estava indo bem, faltou o Luiz, na casa do Vitor. Voltamos já! Se inscreva no canal. 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 Estamos voltando. Tô voltando. Se inscreva no canal. O que é isso? Quem falta? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?